E aí galera do canal ADS Informatic Games, hoje o Lucas vai jogar aqui Bellatoma MMA, um joguinho de Xbox 360 de luta, bem legal que a gente conseguiu encontrar aqui, demonstração grátis na live lá. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber vídeos, novos conteúdos, curtir e compartilhar nossos vídeos, é nóis galera, bora para o Gameplay. Dança aí DJ, quero ver em, a porrada comer, to demorando na carreira, carregar, carregou na internet aí? É porque não, é porque demora mesmo, 5, 4, 3, 2, 1, sabia que ia carregar em 5, 4, 3, 2, 1. Nossa! Lá vai o Lukeira para a luta aí, vamos ver se ele é personal, você é o ET de Varginha. Você tá apanhando a cabane? Nossa, os caras não deixam nem elas levantando. Já tá finalizado, quebra a perna dele. Não dá. Você foi ruim, dava pra você ter finalizado ele lá, quebrado o pé dele. Não, mas não era eu, era ele que estava em cima de mim. Olha aqui. Pai Deus, não sabe nem como é que está fazendo. Ele é patinho galera. Galera, nosso canal lá, tá cheio de conteúdo, lá, Gameplay Retro lá, entra lá, dá uma espiculada lá no nosso canal, lá na aba sobre do canal você vai encontrar o link do nosso site lá, DS Informatica e Games, oferecemos alguns serviços lá, se você quer colocar jogos no seu Play Doce que tá parado aí, via rede ou USB, jogos emuladores, entre em contato lá, no nosso site lá, e temos também as Video Play e os Video Shorts de BMX lá, que são as manobrinhas de BMX, galera, quem curte lá o manobrinha de bike, dá uma olhada lá, Lucas tá jogando aqui um pouquinho pra mostrar esse jogo aí, Belaton, MMA, de Xbox 360, nossa Gameplay Retro eu já não tô entendendo nem nada, os caras só apanham no chão, eu gosto de jogar normal não, mas eu vou jogar um, mas eu, ele comprou um negócio, ele está jogando, né? ele quase me finalizou, ele vai conseguir me finalizar, que encontrou ele travou, me finalizou porque eu comprou, ele travou, ele comprou novinho, eu não sei, ele travou agora eu vou ganhar não, mas deve ter travado ele, meu Deus olha, olha, ele sempre me derruba no chão vai lá, finaliza ele vai finalizar ele, pensando que eu não tô conseguindo dar um toque nele agora eu tento bater nele pode vir, vir tranquilo, vir tranquilo sai, sai, demônio é pra você apanhar aí mais de duas horas apanhar? olha que você não tá ganhando eu acabei de quase dar um knockout no cara aqui que knockout? que knockout você tá só levando eu tô levando porrada, agora eu tô revoltado tô batendo no cara aqui que nem batei nossa, knockout ele bonito temos várias playlists de gameplay retro eu tô lá galera, de Atari, Master System, Mega Drive, Super Nintendo Play 1, Play 2, 3DO, GameCube e outros consoles lá também dá uma olhadinha lá, escolhe a sua preferida a sua game preferida, dá uma olhada lá pra relembrar ele olha, 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 olha aqui o cara quase quebrou minha perna olha, de novo sentado eu tô conseguindo bater nele ele tá sem, eu vou knockout ele se ele conseguindo assim e ele vai me knockout porque eu fiz uma burrada aqui é? caramba, não foi elear de mim? viu só? tem que treinar mais nesse jogo aí isso é que tá muito ruim quebrei nossa, ele saiu bem na hora do mecanamento da perna dele, ó qual que você acha melhor esse aí ou MMA do UFC lá do Play 2? ah, o UFC, claro só porque lá você sabe dar os golpes, né? e o knockout eu quero de novo, ó quantas lutas já ganhou? eu ganhei duas eu quase quebro a perna dele, mas ele foi muito rápido e eu não sei eu fiquei perdido então esse jogo aí, Belator MMA joguinho bem top aí de Xbox 360 que encontramos na demonstrativo na live mas se quiser comprar ele eu não vi o preço dele lá eu só baixei o demo é um jogo interessante de se ter bem tranquilo bem tranquilo, bem tranquilo calma aí, calma aí calma aí bem tranquilo bem tranquilo a live do Xbox 360 ainda funciona, galera tem direto um dos jogos lá no novos não lança tanto quanto pro Xbox One mas bem tranquilo, bem tranquilo o meu knockout aí de novo bem tranquilo pegou o jeito agora? hum hum tem uma hora que você só dá um pulpo bem no queixo dele ele desmaia bem na hora só um, só um top olha, olha, olha sai de mim dá um monte de pulpo na barriga dele só pra ele ficar de perto ele é burro ele é burro? eu estou aqui e vi o Youtube acompanhando o meu filho jogado ele não tá sozinho não não pode banir é live? não pode banir nosso vídeo não, hein igual fizeram com a live lá só acho que eu recorri e aí eles aceitaram meu meu pedido pra recorrer você tá em live? não mas estamos gravando o vídeo só a gameplay não não o que você tá falando de live? não tô falando de live isso você tá em live? não não o cara não o cara o cara é a mesma mas de gráfico esse jogo tem melhor gráfico que o UFC não olha quebrou meu braço de novo mas agora você não vai poder lutar mais pra de braço quebrar não vou trocar de fascinante se tudo der certo galera hoje eu vou dar um rolezinho gravar uns shorts eu acho de BMX pra postar que o dano tá tenso pra postar shorts chovendo você vai sair hoje? talvez olha olha a propaganda é o replay não não é não é porque eu saí pra trocar de personagem ó vai justo os mesmos com o mesmo é todo mundo igual como não tem como lutar eu contra eu o videogame é meio loucão né é é é porque a gente somos gêmeos ah entendi cara se você não falasse eu não ia saber eu 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 quem é mais inteligente? filho ou pai? é claro que eu não então quem nasceu o primeiro ovo ou a galinha? a galinha não mas como que nasceu a galinha sem o ovo? então e como que teve o primeiro ovo no mundo se não tinha galinha? então é porque o primeiro ovo do mundo veio dos dinossauros não você já viu dinossauro galinha? já já então dinossauro galinha é eu vou mal cadeia e esse cara que ele fica na tua fica na tua fica na tua a nossa gameplayzinha aqui a DS Informatic Games hein galera games aí de videogames retro o xbox 360 já é considerado aí retro Porque já tem muitos anos de lançado Um videogame muito bom Um console muito bom pra você ter Com várias opções de jogos Você tá batendo? Não Eu não sei nem quem é Eu sou de baixo Como é que você joga e não sabe quem é? É porque é o mesmo personagem Você tem demência? É o mesmo personagem Mas a roupa dele muda, né? Você tem demência? A cueca dele é frita Você tem demência, cara? O cara vai me quebrar aqui, ó Quando a gente vai fazer a nossa próxima live? Quando? É No ano que vem? Que? Deus doido Quando a gente bater 4 listas Quando a gente bater 1 milhão e meio de inscritos Deus doido Quando a gente bater 1 milhão de inscritos Bora depois de amanhã? Bora Que dia essas aulas aí começarem? Não sei, eu só tô interessada em saber Não sei, eu tô interessada em saber Que festa? Festa? Eu vou lá pegar meu café e outro também Toma, na boa Vem tranquilo Pode vir tranquilo Eu não tô mais do que tu não Eu tô mais do que tu não Eu tô mais do que tu não, tá? Tá? Tira a energia dentro Olha Quebrou porque bugou aqui, ó Pegar um cafezinho Nossa, você já Perdi de novo Se nada tudo me irrita Eu sou a patroa Da minha bola Vocês estão vendo aí a minha BMX lá no canto Tem imagem do Lucas Minha manobrinha de BMX Deixa aí nos comentários aí Quem curtiu as manobrinhas de BMX Galera, e ó Assiste lá no nosso canal os vídeos Dessa força lá Nosso canal tá precisando De inscritos Pode me bater Pode me bater Calma aí O menino que nasceu pra apanhar em todos os jogos Porque ele só perde em todos os jogos Perde? Aí ele já vai fazer Já tem 10 anos E não sabe jogar nenhum jogo Eu vou fazer, né? Eu com 5 anos Eu já tinha zerado Mais de um milhão de jogos Eu me livro Você era o que? Os criadores do jogo, né? Eu comecei a jogar jogo Quando eu saí da barriga da minha mãe Eu já tinha um videogame esperando Sabia? Você aprendi Eu aprendi a jogar videogame Antes de andar Pra você jogar videogame Você tem que aprender A andar Não Eu jogava videogame Só com as mãozinhas Olha Você tem que aprender a andar Sabe por quê? É Porque o videogame Você tem que usar os pés Assim, ó Ah, só aciona Kinect De luta Toma 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 E eu dou um ballpark nele, ó Olha Já deixei ele tonto Toma Toma Ballpark Receba 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 Se eu não vou cautear essa Eu sou feio Nossa Eu não falo isso não Você já é feio Sem local Tia Olha 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 Você me chamou de feio? Você só não é mais feio Porque você é meu filho Se você fosse Fosse Em outra família Você ia ser horroroso Ai, ai Toma Mundo do estômago Toma Toma Mundo do estômago Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem afobada aqui não Vem afobada aqui não Vem afobada aqui não Vem afobada aqui não Então galera Essa delatura aí Ela é uma organização De MMA americana Né A segunda maior do país Concorre lá com o UFC Sai daqui Olha 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 Quase Quase me vou caustar Olha Ai eles fizeram Esse game aí Eu sou bonito Será que vai sair Essa espremida Na gravação Vai Não Porque o microfone Não está lá Que número Quem é ligando Ai 0303 A propaganda A gente está gravando Gameplay Callcenter Ele está ligando Para de me ligar Callcenter Eu não quero comprar Nada não Nossa Olha Se tu me jogar no chão Eu te mato Agora eu que joguei no chão Olha aqui Olha aqui Eu knockautei Eu knockautei Ah depois que você já perdeu As 30 aí 30? Acho que até a Alice Ganha do C Olha Olha Se eu ensinar a Alice Jogar isso aí 10 minutos Ela ganha todos os lucros Do C Vem tracinho Tem outro console aí Vem tracinho Ah Kong Kung Fu Panda Agora eu Vou se não Criar Não Eu dei uma Criar Não Eu dei uma Não queria Não soltar Seu Babá Seu Zé Ruela O Lucas É tão ruim No videogame Quando eu está assistindo Só eu que quando eu estou assistindo Eu estou assistindo Para uma pessoa ganhar E eu falo Eu fico falando Matei ele Matei Matei ele Matei E eu fico com raiva Eu não estou aqui Matar o ataque Mas não pode Matar que é pecado Jesus não te ensinou Você não faz catequese Não posso Então Não Mas é no filme Eu Ah de mentirinha Toma 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 Nossa O dano de chute Que eu já dei Na bunda dele Ele vai te matar Vai te finalizar Quebrando Seu pescoço Ele está lutando Ele não está fazendo Porcaragem Seu Zé Ruela Então galera Dá uma visitada Lá no nosso canal ADS Informatic Games Aí chegando No nosso canal Você pode encontrar O nosso site Lá na aba Sobre Vai ter o link Do nosso site Lá E no nosso site Você vai poder ver Os serviços Que a gente presta Colocando jogos Em videogames No Play 2 Emuladores de jogos Formatação de computadores Limpeza de computador E vários serviços Da área de TI Dá uma olhada Lá Entra em contato Com a gente Se precisar de alguma coisa Assista os nossos shorts Veja os nossos gameplay E dá aquela força Não se esqueça De se inscrever No nosso canal E ativar o sininho Para receber os conteúdos Às vezes eu posto Algumas dicas De jogos Alguns truques É nóis Pai Entra lá No Na onde que você Começar a iniciar A gravação Quanto minutos 20? 20 minutos Vou jogar só mais Essa partida aqui Não Joga mais O Porque Senão vai ficar pequeno Pequeno? O povo veio O povo quer ver Vamos ver quantos Você é guerreiro Se você jogar Até quase morrer A mão E se a sua mão Estiver doendo Muita gente Arranca ela Que ele vai parar De doer Não é? Se você tiver Com a dor de cabeça E se arrancar a cabeça Não para de doer A dor de cabeça Vai parar muito Para Dá um chute na cara Eu conheci um cara Que ele arrancou a cabeça E parou de sentir dor É parou de sentir dor Porque ele estava no céu Lá no céu Não sente dor Não? Não Manda um joinha Para a galera E faz Beleza Bate estuta Eu não Eu não mandei o joinha Eu não mandei o joinha Batadinha Já estou quase Mocoteando o cara Aqui Toma 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 Não está dando nem dano Porque ele está protegendo Olha eu vou ser Mocoteado Se eu ser Olha 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 É só eu falar Que eu sou bom Eu não aceito perder Eu vou de novo E aí Agora Reestabelecido O sinal Da webcam Do nosso parceiro Que eu não sei Quanto tempo Ficou travado Agora ele pode mandar Tchau Beijo Para as gatinhas Que quer conhecer Ele para namorar Manda o seu e-mail Para mim A pretendente Que quer namorar Esse menino feio Ele parece um gambá Seco Mas eu vou ver Pai Eu vou mais Três Duas Não Você vai mais É Trinta partidas Sabe por que Porque com esse vídeo A gente vai bater o recorde Do risco O menino Ficou mais tempo Apanhando No videogame Olha Olha Vou ver Tchurin Tchurin Tchuspa Lucas Meu amigo Você é Legal Lucas Meu amigo Eu vou Comprar Uma coisa Para você Não Trava o controle Não brinque Esse controle Está estragando Já Não Mas Porque Você aperta A tecla Que não devia Não Você joga Igual um doido Apertar Tá Porque Eu tava apertando Isso daqui Por quanto é Botão Não Eu tava apertando Isso daqui Pra sair Do golpe Dele Pra sair Do golpe Dele Eu tenho que fazer Isso Mentira Seu mentir Perde Perde Aí ó, então deu game over. Não deu game over, porque acabou feito. Ready, fight. Fight. Olha, passou lotado. Só que não pega um. Quem que tá acertando ele? Defende seu burro. Aí, daí. Olha, olha. Olha aqui. Levou um. Quase que levou um nocaute. Chegou e ficou tonto. Olha, agora eu vou. Viu estrelas. Agora eu vou ganhar. Os tu me matar. O que mais? Ganha aqui, marido. Dá um alô aí pra galera. Vou. Tá funcionando. Olha aí, eu dou um murro nele no chão. Ele aproveitou pra me catar. Que eu tava traído. Ele é o cata caranga. Vai, muito bem. Vai, cataranga. Ah, ele fica defendendo. Não vai defender. Não, você tem que defender e atacar. Na hora que ele atacar, você defende. Quando ele abrir a guarda, você mete um socão. Mas se é uma hora que ele consegue quebrar a minha defesa? Acerta a ponta do queixo dele. Se você acertar a ponta do queixo dele, ele fica tonto. Você é o peso pena. Não, não matei não. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calmou, calmou. Matei. Otário. Você é o peso pena. Caiu uma pena em cima dele. Ele morria. Mas só que eu pensava que ele já tinha morrido. Porque a vida tava no sério. A barrinha já tinha sumido. Aí ele tava recuperando a vida. Então, estamos acompanhando aqui a gameplay de Bellator MMA, Xbox 360, a nossa gameplay retrô de hoje, galera, do canal IADS Informática e Games. Não esquece de seguir a gente lá. Se quiser deixar seu comentário aí, curtir, compartilhar nossos vídeos aí, esteja à vontade. Acesse o nosso canal lá através da aba sobre no YouTube. Tem o link do nosso site lá, com os nossos serviços. Dá uma olhada lá, galera. Olha, quando ele tá se aproximando de mim, sem dar nenhum golpe, eu vou pra cima dele. Ele conseguiu bloquear a minha defesa. Mas agora ele vai conseguir. Toma. 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 Mas se não acerta o golpe forte, agora, quem caiu? Ele. E essa comemoração, Fê, eu sou mais forte que esse cara aí, ó. É muito, né? Cê tá dentro do videogame, eu te bagaço. Coitado. Rapaz, eu jogo videogame desde antes de existir. Quando cê nem sonhava, cê era uma fumacinha no universo, eu já jogava videogame. Olha, olha. Eu fui campeão mundial de videogame cinco vezes, viu? O cara abaixava a guardaça, já tô passando um barco, né? Cê já ouviu falar no rei do videogame? Não, não. Já vou falar com você. Sou eu, o rei do videogame. Cê também era uma fumacinha, também, o rei do videogame. Quantos anos que tem que existe o videogame? O primeiro videogame foi em que ano, cê sabe? Não sei. Em 2019. Nossa, só sou a era medieval. Nossa, deu um murraço na cara dele. Quebrou meu dar, braço que eu abri o negócio sem querer. Claro, fica apertando qualquer coisa, no controle. Não é qualquer coisa não, é estilo de luta. Agora faltam cinquenta lutas. Não sei nem o que cê tá apertando. Cada luta que cê lutar, eu vou te dar um centavo. Se eu falar. Pode ser. Um centavo. Um centavo? Vai jogar sem luta. Aí cê vai ganhar um real. Quero não. Não dá pra aumentar pra vinte, não? Não, dois centavos, então, em caso do outro. Não, dá pra aumentar pra cinco, não? Cinco centavos? Uhum. Dá pra aumentar pra cinquenta centavos, não? Não, aí cê quer explorar, né? Três centavos e nos fala mais isso. Quatro centavos, cê não tá vindo. Se for cinco centavos, cê tem que ganhar todas as lutas. Cinco centavos. É, tem que ganhar todas as lutas. Se perder, cê fica me devendo. Quê? Cada luta que cê ganhar, cada luta que cê ganhar, eu te dou cinco centavos. Cada luta que cê perder, cê me dá cinco reais. O quê? É, ué. Não, 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 não. Vai, é um bom negócio, né, não? É justo. É, é muito justo. É porque eu sou mais velho que você, então... Você não faz nada com dinheiro. Não, dá cinco centavos. Se eu perder, te dou cinco centavos. E se você, aí se eu perder e você ganhar, aí cê fica com o seu dinheiro. É, eu aproveito e já te pago. Não. Seu bol de esponja. Bol de esponja. Nossa, a luva dele tá brilhando. É luva dourada. É pra quando ele te bater, essa cara ficar com cor de ouro. Céu de choque preto. Uhum. Olha. Abaixe nele, que ele tá caído, ele tá tonto. Finaliza, hein, mas cê deixou o cara levantar. Acalmou, calmou, calmou, calmou. Nossa, eu dei um shoot. Cê ganhou o round, porque cê deu mais poucos. Eu comecei o round já pancando ele. Ele não conseguiu nem defender. Oh, cinco centavos já. Não, foi um round. Ah, é. É, foi um round, mas é cinco centavos. É a luta, eu quero ver a luta. Cê tem que ganhar o campeonato, aí cê campeão. Ganhar o troféu dele. Eu não tenho campeonato. O cinturão dele. Chupa, tum, pum, papá, pum. Churin, 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 chus, pá. Dez centavos. Cinco centavos. Dá dez. Agora, aqui, tá postando dinheiro, ó. Faltam oitenta partidas pra cê jogar. Nossa, o cara já me deu um golpe aqui. Quase nem mão cautelou. Viu, vai pensando que ele é bobo. Pô, não tô fazendo ele levantar, nem me levantar, ó. Ah, ele não deu, só lavei isso. Ah, agora eu consegui, finalmente. Olha, olha. Ih, vai levar a chave de... Nossa, olha. Perdeu. Tá te ganhando cinco centavos. Mas, é, eu te ganhei isso. Cinco reais. Cinco reais também pra mim. Que vergonha perder pro cara desse. Eu, um petalé que eu ganho. Ele começou já me dando bobo e quase me desmaiando. Ele se revoltou. Tá, deu uma vez no meu queixo. Acho que tirou a metade da minha. Estamos aqui, todos nós. Reunidos para assistir esse garoto. Que não sabe lutar. Não sei, eu vou ganhar mais uma agora. Lendo jogar videogame. Um dia ele estava chorando. Porque perdeu todos os jogos pra mim. Olha, olha. Ele só me deu um golpe. E eu desmaiei. Ele me knockoutou em um golpe. É, é porque você errou. Em um golpe. Eu nunca levei um knockout desse aí. Sabe por que aconteceu? É porque eu gastei minha energia. No jogo tem uma barrinha de energia. Eu fiquei muito empolgada. E gastei ela tudo. Aí quando você gasta, dá pra moncaltear. Blim, blim, blom. Vou pegar mais um cafezinho pra mim. Que eu já tô... Que eu já tô... Fica nervoso ver esse garoto. Perder. Perder? Agora eu vou ganhar. Olha, olha. Tá vendo a barrinha, gente? Aqui em cima? Não. Ela tá até subindo agora. Eu tô recarregando minha energia. Toma. 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 Só mais... Um... Seis minutos. Devei que play aqui. Tá vendo? Meu nariz tá cantando. Agora é pronto. Nossa, ó. Eu moncaltei ele com pouca energia ainda. Já moncaltei ele duas vezes. Mentira, eu não vi. É, não viu, mas a câmera viu. Então depois eu vou conferir. Se for mentira, eu vou descontar 20 centavos. 10 reais. O quê? Você não deve. Cada luta que você perder, você não paga 5 reais. Você já tá me devendo 30 reais. Eu não perdi 10. Olha, agora ele tá esperto. Ele tá se defendendo no começo. Agora ele não conseguiu se defender. Fala assim, Steve Jobs. Steve Jobs. Olha, eu deixei ele no chão. Agora é só finalizar. Olha, ele vai me finalizar. Jogar sem energia toda, mas ele não conseguiu. Ele não foi rápido. Então, galera, acompanha aí nossos conteúdos lá no nosso canal, ADS Informatic Games. Temos vários gameplays retro lá, hein. Não esquece de dar uma conferida lá, não. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí. Pra ver esse menino perder todos os jogos que ele joga. Vou jogar mais 4 minutos. 4 minutos? É, vai dar 40. 40 minutos de gameplay, já tá bom. Nós vamos fazer uma gameplay de 3 dias seguidos. Deu um livro. Ninguém vai dormir, nem comer, nem no banheiro. Não, aí a gente faz lives e a gente dormindo. Comendo. Com sua rotina. Ele vai me local de A, esse cara. Tá bem despertinho. Ih, gastei minha energia toda, ó. Ó. Olha lá. Levanta a mão aí. Vamos ver se a câmera tá. Tá bom. Tá de boa. Agora se levantar a mão vai perder. Mais 4, mais 3 minutos de gameplay eu apanhando. Mas é por uma luta só. Hã? Se luta essa e a próxima luta, mais duas luta. Vamos ver. Se vai dar tempo de duas. Vou dar um... Vamos. Olha, olha. Ele já começa me derrubando. Odeio que as pessoas começam já me derrubando. Mas eu consigo sair do golpe deles. Porque eles é burro? Porque eles é churanga. E o Messi? Será que ele fez medalha da Copa? Será que eu tô dormindo com ela até hoje? Não, aquilo era meme. Ele não era de verdade, não. Se fosse eu ia dormir. Quando eu ganhei a minha medalha mundial de melhor jogador de videogame do mundo, eu dormi 5 dias com ela no Facebook. Melhor jogador do mundo. Pesquisa lá no Google. Melhor jogador de videogame do mundo. Já apareceu no mundo. É, já apareceu lá. Olha, eu gastei toda a minha energia, ó. Nossa, a conta de luz vai ficar caro, hein? Ah, não. Eu gastei toda a minha energia. Eu gastei toda a minha energia. Quanto você vai pagar de energia, então? Não sei. Mil reais? Eu acho que não tem sangue por causa que... É proibido. O game sangrando. É, mas podia ter. Ia ser top. Ah, o GTA sangra. Sangra? Aham. Quando você mata alguém. Porque... Começa a sangrar. Olha, ele vai me mocaltear. Porque eu tô com pouco de vida. Então essa é a última luta que você tem pra ganhar, hein? Se perder, você vai sair como perdedor, hein? Vai perder? Perdei. Perdeu? Não. Peraí, bora mais uma. Bora mais uma. Então ele vai aí a revancha, a última luta dele que ele fez. Se eu não ganhar, eu sou burro e feio. Olha, as meninas aí que tá vendo aí, ó. Pode anotar aí. Ele é burro e feio se eu não ganhar. Agora ele tem que concentrar. Queremos ver o Lucas ganhando um pau. Esse aí é a outra luta ou é o round? É o round. Ah. Ih, mochilou. Mochilou, mochilou. Mochila ele. Aí. Ih. Sai de cima de mim. Você deixou o cara te mochilar, velho. Na costela também Ele tá defendendo em cima Bate embaixo Não, mas eu sou o que tá em cima Tô recuperando minha barrinha de negócio Só tô esperando ele dar Aí ele vai te finalizar agora Pronto, te pegou aí Finalizou nada? É a luta da sua vida Essa aí, você vai ser conhecido pelo resto da vida Como ganhador ou perdedor No socorro Receba Cagou Então é isso aí galera Vamos finalizando a gameplay Valeu aí quem acompanhou Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho pra receber avis novos Quem até hoje curtir e compartilhar nossos vídeos A nós, fui